E aí, nação azul de boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar um pouquinho do pré-jogo entre Vila Nova e Cruzeiro, Cruzeiro e Vila Nova, partida válida aí pela 14ª rodada da Série B, onde a gente já tá careca de saber que é mais uma final pro Cruzeiro, né? Teoricamente, um adversário fácil, entre aspas, mas na prática, nada pro Cruzeiro tem sido fácil, todos os adversários têm sido bastante indigestos, até porque a gente não consegue fazer o mínimo, o Cruzeiro não consegue fazer o arroz com feijão dentro de campo, então qualquer um que hoje enfrente o Cruzeiro pode ser considerado um adversário difícil. Dá pra ganhar? Dá. É obrigação do Cruzeiro? É. Mesmo jogando fora de casa. Então eu acho que é injustificável um resultado negativo diante do Vila Nova, com todo respeito lá ao time goiano, mas o Cruzeiro não pode mais protelar a soma de 3 pontos na Série B, até porque a gente já tá em 17º lugar com 11 pontos, então é zona do rebaixamento a atual posição do Cruzeiro e não dá pra ficar nela por muitas rodadas, porque a gente já sabe que quando a gente vai se afundando ali, fica cada vez mais difícil de sair, e sim, hoje a realidade do Cruzeiro é brigar contra o rebaixamento, é a luta contra a fome, então a recuperação tem que acontecer agora, sábado, amanhã, diante do Vila Nova. Inclusive o Rombolo, naquela entrevista coletiva, disse que o Cruzeiro começaria, a partir de amanhã, a vencer e virar a chave na competição, né? Então ele pediu esse voto de confiança, tô torcendo muito pra que seja verdade e pra que, acima de tudo, dê certo, mas eu confesso pra vocês que eu não espero que o Cruzeiro faça uma partida brilhante e que surpreenda, não. Acho que dá pra ganhar, mas eu acho que vai ser uma briga de foice danada, jogo pegado. E aí tem as curiosidades, né? O Vila Nova tem o pior ataque da competição, com apenas 7 gols marcados, o Cruzeiro tem o quarto melhor, com 16, e o Vila Nova, nessa competição, ainda não venceu dentro de casa. São 4 empates e 1 derrota, isso mesmo, é um retrospecto bastante negativo do Vila Nova jogando em casa. E o Cruzeiro, por sua vez, vem de 7 jogos sem vitória, né? Então o Cruzeiro não tá conseguindo ganhar de ninguém, seja fora, seja dentro de casa, seja um adversário mais tradicional, menos tradicional, o Cruzeiro tem tropeçado pra todo mundo. Mas é isso, o Vila tem o pior ataque, o Cruzeiro tem o quarto melhor, eles não venceram em casa ainda e o Cruzeiro vem de 7 partidas sem conseguir conquistar os 3 pontos. Eu peguei aqui a última escalação do Vila Nova, pra gente poder apenas fazer uma leitura sobre o time deles, que é o seguinte, eles tem o Geógime no gol, que é um cria da base do Cruzeiro, que inclusive vem fazendo uma baita Série B, muita gente dizendo aí que talvez hoje seja o melhor goleiro da competição, eu particularmente não me lembro de ter assistido nenhum jogo do Vila pra fazer essa avaliação, mas estão dizendo, estão tecendo bastante elogios a ele, tem o Danilo Belão na lateral direita, tem o nosso conhecido Rafael Donato na zaga, que eu acho que o único jogo que eu acompanhei do Vila Nova, foi inclusive um que ele fez o gol, onde o Vila Nova venceu por 1x0 e deu a vitória ao time dele, não me lembro contra quem, mas foi outro dia mesmo, foi recente, tem o Renato Silveira, o William Formiga na lateral esquerda, Dudu no meio ao lado de Arthur Rezende, mais na frente ali, provavelmente a posição sendo disputada por Renan Mota ou Cássio Gabriel, e aí três atacantes, dois velozes e um de finalização. O Kelvin pelo lado direito, esse é conhecido, já passou por Vasco, ele já teve uma passagem pelo Vasco, jogou acho que na Europa também, se eu não estou enganado, Alesson na esquerda e lá no ataque Cleiton ou Renan. E quando eu falo que o time do Cruzeiro não deixa a desejar para nenhum outro na Série B, é por isso, olha o time do Vila Nova, está certo que o Vila Nova não é o time que aspira muita coisa na Série B, mas ainda assim é um time bastante limitado, tem acho que dois ou três jogadores conhecidos, que é o Rafael Donato e o Kelvin, mas de resto são jogadores aí lutando por seu lugar ao sol, correndo atrás do pão de cada dia, o que torna o time a ser competitivo, deixar a vida dentro de campo. Já o Cruzeiro, por sua vez, o meu Cruzeiro predileto seria esse, não necessariamente é o Cruzeiro que vai a campo, eu vou colocar aqui dois esboços do que eu acho muito possível da gente ter em campo, mas esse seria o meu Cruzeiro preferido, beleza? Com Fábio no gol, Cáceres na direita, Rodolfo, Leo Santos e Matheus Pereira, dois volantes, Lucas Ventura e Flávio, um camisa 10, o Marcinho, e lá na frente, acho que o Ellington Ney, Bruno José e Bissoli. Na minha opinião, quando Adriano e Moreno estiverem disponíveis, devem ser eles os titulares, o Adriano no lugar do Flávio e o Moreno no lugar do Bissoli, mas acho que hoje isso seria o que a gente tem de melhor. Dois volantes para dar um pouco mais de liberdade para o Marcinho, Matheus Pereira voltando na esquerda, até porque o Jean Vítor não fez nada de muito relevante, assim como o Norberto na direita, então eu voltaria com o Cáceres. Dupla muito alta, lenta, é verdade, mas muito alta na bola aérea, e o ataque, Bruno José e o Ellington Ney, eu acredito que seja o que a gente tem de melhor hoje para jogar pelos lados de campo. O meu cruzeiro preferido seria esse, mas agora vamos a duas possibilidades que o Mozart pode levar a campo, beleza? Primeira possibilidade, num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, com o Fábio, Norberto, Rodolfo, Brock e Jean Vítor, Lucas Ventura, Romulo, Marcinho, Sobs, Bissoli e Bruno José. Eu acho que essa é uma possibilidade bastante real do Cruzeiro ir à campo amanhã, porque ele manteria o Brock no time, uma vez que ele disse em entrevista coletiva que ele retornou, porque quando saiu foi por lesão e não por deficiência técnica, então acho que ele manteria o Brock, manteria o Jean Vítor, até porque o Matheus Pereira sequer vinha sendo relacionado em partidos anteriores, o Norberto por ter ganhado sequência com ele, isso é um jogador pelo qual ele já trabalhou junto, Romulo por ser um dos líderes do Ereco, assim como Sobs, Lucas Ventura voltaria e o Marcinho tem sido um dos caras mais consistentes, por mais que não venha brilhando, ele tem sido o que tenta alguma coisa por ali. Bruno José, talvez o melhor do time, Sobs, que não vai sair, acho que a entrevista coletiva do Romulo e Sobs deixou muito clara e evidente que eles não vão sair do time, então o Mozart tentaria arrumar um lugar para o Sobs no time, e na minha opinião, onde ele pode render alguma coisa é pela ponta esquerda, e no comando de ataque, uma vez que não tem o Marcelo Moreno, eu acho que o Bissoli pode ser uma boa opção. Então essa é uma formação de 4-3-3, 4-2-3-1, que eu acho bem possível de ir a campo, tá? Lembrando que é o que eu acho que o Mozart pode colocar a campo, a minha opinião eu já dei anteriormente, e uma segunda possibilidade que seria a volta dos três zagueiros, tem muita gente já falando aí que o Cruzeiro pode voltar a utilizar três zagueiros nesse jogo contra o Vila Nova, então o esboço ficaria mais ou menos assim, de acordo com o que o Mozart poderia colocar a campo, beleza? Fábio, Brock, Leo Santos e Rodolfo, três zagueiros, e aí o meio campo formado por cinco jogadores, né? O Felipe Augusto sendo o ala esquerdo, que o Mozart já disse que tem gostado dele fazendo essa função, lá na direita o Norberto, que ele disse também que pode fazer a função, dois volantes, Lucas Ventura e Romulo, e um camisa 10, Marcinho. E lá na frente, dois jogadores, Bruno José e Bissoli. Essa é a minha formação preferida? Não. Eu acho que pode ser válido o Cruzeiro numa formação de três zagueiros? Sim, mas eu acho que demanda tempo pra treinamento, tempo esse que a gente não tem. Então eu acho que caso o Cruzeiro jogue com três zagueiros, esse pode ser o esboço da equipe, tá? Nesse momento não é a minha formação preferida, até porque o Sobbs, eu acho que ele ficaria meio perdido nessa função, ele não sabe se ele seria mais um atacante ou mais um meia, se cairia pelo lado ou ficaria mais centralizado, então eu não gostaria de ver o Cruzeiro nessa formação, mas são aí duas possibilidades que o Mozart pode levar a campo, possibilidades reais, e uma que eu acharia o melhor Cruzeiro disponível pro jogo de amanhã contra o Villanova, beleza? Eu tô apostando... Eu vou ser positivo, cara, apesar de eu ser muito honesto com vocês, que eu acho difícil do Cruzeiro vencer, mas eu vou tentar ser positivo e dar essa moral pro Rômulo, que disse que o time vai ter a virada de chave a partir de amanhã. Então eu vou apostar num 2x0 pro Cruzeiro, tá? 2x0 pro Cruzeiro amanhã contra o Villanova, sendo muito positivo, mas tendo a plena consciência que o resultado pode ser negativo mais uma vez, e antes que me perguntem, não, eu não acho que o Mozart caia caso o Cruzeiro perca, beleza? Use os comentários aí pra deixar a sua opinião, pra falar qual seria o Cruzeiro ideal pro jogo de amanhã, e obviamente falar o seu placar da partida também, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis!